Os tempos da Brilhantina voltaram! Uau, muito bom! Boa noite! Ela se atrasou de novo. Pessoalmente, eu acho que o atraso demonstra péssimas qualidades de liderança. Não vou mais esperar. Ela está vindo. Vamos nos atrasar. Vamos lá? Eu estou muito mais tão jovem para matricular. Não vou mais esperar. Não vou mais esperar. O ano de formatura. A reta final. Aí, meu velho está querendo que eu faça um curso profissionalizante. Ah, é? É um curso para idiotas. E você, vai fazer o quê, Johnny? Dormir. Não, estou falando o que vai ser quando crescer. Um fardo para a sociedade. Olá, senhorita Mason. Oi, meninas. Prontas para um excelente ano? Adorei seu cabelo, senhorita Mason. Obrigada. Os cento e cinquenta quilos de pé. Oi, meninos. Bom dia, senhora Mason. Olha, eu gostaria muito que fizessem a aula de valorização musical este ano, tá bom? Gostaria de ver a senhora toda na aula de valorização musical. Quem sabe verá. Ah, eu estou apaixonado. Ah, meu cabelo. Com licença, com licença, eu quero passar, por favor. O que você está fazendo? Olha aí! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!